José Leogoi foi um renomado ator brasileiro, nascido em 16 de novembro de 1920 em Veranópolis, Rio Grande do Sul, Brasil. Sua vida foi dedicada à arte dramática, destacando-se por performances intensas e versatilidade na atuação. Sua carreira teve início no cinema no final da década de 40 com o filme Carnaval no Fogo, do gênero musical. Com mais de cinco décadas de carreira, ele tem 33 trabalhos na televisão, 101 filmes no cinema. Faleceu aos 82 anos em 10 de fevereiro de 2003, deixando um vazio na indústria cinematográfica. Sua partida encerrou uma trajetória artística repleta de realizações, mas seu legado vive através das inúmeras obras que ele iluminou com seu talento. José Leogoi permanece como uma figura inesquecível, cujo impacto transcende fronteiras, lembrando-nos da beleza da vida e da imortalidade que a arte pode conferir.